Música Jeorão assume o trono de Josafá, o seu pai, como rei de Judá. Ele mata todos os seus irmãos e faz um mal terrível aos olhos do Senhor, levando o povo à falsa adoração. Ele é repreendido pelo profeta e ele profetiza que sua família será levada e ele sofrerá uma morte dolorosa. Essa profecia acaba se cumprindo quando os filisteus atacam Judá e Jeorão acaba morrendo por causa de uma doença incorável no intestino. Do rei Jeorão é dito no verso 20, lá no final, ele se foi sem deixar de si saudades. Que triste depoimento, amigos! E por que ele não deixou saudades? Porque ele foi violento, ele foi agressivo, ele foi impiedoso, ele seguiu os maus exemplos de reis que o antecederam, levou o povo à idolatria. E para completar tudo isto, ele se recusou a imitar os bons exemplos de Josafá e Asa. Jeorão não deixou saudades. Foi como se o povo dissesse, está indo tarde. Amigo, amiga, e quando você se mudar para um outro lugar, ou quando você for chamado ao descanso da morte, o que as pessoas comentarão a seu respeito? Sentirão saudade ou agradecerão a sua ausência? Amigo e amiga, vivamos de tal forma que a nossa presença deixe marcas positivas na vida das pessoas. Que você desfrute de um dia abençoado pelo Pai Celestial. Música Música Legenda Adriana Zanotto